Isso é Flog em Moral, ô bagaço bom! Mostra a habilidade que essa rapa tem E mostra o seu talento rebolar neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse ralda Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho! Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse ralda Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho! Ela vem falando pro abate, novinha, fica à vontade Que eu sentando na maldade, que eu quero sacanagem Red de maracujá, com o gi pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa rapa tem E olha que mostra o seu talento rebolar neném Mostra a habilidade que essa rapa tem E mostra o seu talento rebolar neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse ralda Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho! Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse ralda Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho! Transcrição e Legendas Pedro Negri